A estação mais quente do ano começa agora no dia 21 de dezembro e em 2018 o Lauro de Freitas saiu na frente e vai produzir a abertura oficial do Verão da Bahia com apoio da Secretaria de Planejamento e hoje a LFTV veio conversar com o secretário Mauro Cardim que foi um dos idealizadores do projeto. Então secretário, de onde surgiu a ideia de fazer a abertura do Verão da Bahia aqui na Praia de Vilas? Esse é um sonho antigo nosso, nós estamos trabalhando, primeiro ano passado nós trabalhamos muito para trazer a Orquestra Sinfônica da Bahia em traje de gala para fazer um espetáculo único, para comemorar a chegada de uma estação que é uma da estação mais desejada por todos nós brasileiros, que é o nosso Verão. Então nós estamos esse ano trabalhando com um show fantástico da nossa amiga Ju Moraes vamos ter também a Orquestra de Vozes nesse espaço belíssimo aqui, bucólico da Praia de Vilas do Atlântico, do Buraco da Velha vamos ter espetáculos fantásticos e ao final uma grande queima de fogos para fechar com chave de ouro essa grande festa que é a abertura oficial do Verão. No dia seguinte, no dia 22, nós vamos estar trabalhando também nesse mesmo espaço durante o dia, em um evento fantástico com o Tio Paulinho, Papai Noel disposição de brinquedos, picolé para a criançada para comemorar também o nosso Natal, que já estará praticamente beirando no dia 24. Então, assim, a nossa ideia é fazer com que Lauro de Freitas seja uma cidade acolhedora e esteja preparada para receber os nossos turistas que estão chegando para a Bahia. Nós esse ano tínhamos apoio da Bahia Gás, da Bahia Tussa, da Embasa, da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, então estamos trabalhando para entregar ao turista uma praia limpa, uma praia sustentável e com grande festa. Então agora vamos fazer um convite para toda a população de Lauro de Freitas participar porque a entrada é gratuita, não é isso? Exatamente. Então eu quero aproveitar e convidar a todos os moradores da cidade de Lauro de Freitas e da região metropolitana para vir a partir das 17 horas aqui nesse local, no Buraco da Velha, na Praia de Vila do Atlântico. Nós vamos ter esse grande espetáculo com a orquestra de vozes, em seguida um grande show de Ju Moraes e para finalizar uma grande queima de fogos. Isso no dia 21 de dezembro, a partir das 17 horas, nesse local. Bom, o convite está feito, não deixe de participar.